Caminhos cruzados... Nossa, mano. Eu amo esse tipo de história também, que mostra dois pontos de vista. Dois pontos de vista... Não exatamente dois pontos de vista, né? Mas dois... Dois caminhos diferentes. Dois caminhos diferentes. Ah, p***! Onde ele foi? Ele tem que se defender por ele. Tem que continuar a cura. Encontre a Leslie. Ah, meu Deus. O seu nome era Rubin Victoriano. Mas agora ele existe como Rubin dentro do Ensepalon de Stenen. Rubin foi brilhante. Desenvolvindo o todo do sistema por ele. Mas nós nos conflitos sobre nossas intenções. E o que aconteceu com ele? Rubin. Rubin tem que lidar com ele. As consequências de confiar nas pessoas erradas. Rubin, ele sabe que eu estou aqui. A gente vai poder pegar? É o Leslie. Caramba, essa lanterna é mágica. Não é o Leslie. Ele me viu já. Ataques furtivos. Espaço ataque furtivo. Mate o inimigo instantaneamente com o machado. O machado se quebrará com uso. Você poderá matar alguns inimigos despreparados e acertados por trás com o machado. Alguns inimigos são imunes a ataques furtivos. Que ótimo. Olha o fantasminha. Olha. Ouvir está adquirindo uma nova música desbloqueada. Você pode ouvir dananá. Aquele não me vê, né? Que bizarro. Não olho por muito tempo. Estraga mais neve. Então, passei um tom... Está a porta abriu sozinha. Está a porta abriu sozinha. Outro machado. Agora o jogo vai ficar dando vários machados para a gente finalizar os bichos com... Stealth. Então, vou matar esse aqui. Meu Deus! Não vem para cá. Ouvir está a porta abriu sozinho. O bicho tá meio perdido. Qual que é o botão? Espaço. Imagino. Uma pessoa que tem muito cuidado com os livros, pedir para a outra segurar e ela não fazer do jeito que ela acha que é o certo de segurar, realmente dá um nervoso. Algo mais é ainda mais horroroso. Nossos subjetos estão morrendo. Eles sepem. the stem abruptly passing, com looks de horror em os olhos. Os que ele survived são catatronicas. Babbling, incoherente messes... ...que não podemos puxar. O que não temos feito na processo de solucionar essa evolução. It must be the ever-growing collective consciousness of the stem system. These patients seem unable to take the strain of exposure. We need more sane subjects, perhaps to cleanse the system. At its current state, the system is unsustainable, something Mobius will not approve of. This time, only I am to blame for this. Our new prototype and beacon is almost ready. When it is, I will start its conversion to the wireless system. Even if the original stem experiments go awry, I will show my worth to Mobius with its next generation. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, de novo isso. E aí, gatinho. Tchau. 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 que ajudou. Aquela parte lá no começo em que ela foi agarrada e ela deu um golpe de salto alto no cara, no inimigo lá. Tá, não parece ter nada aqui. Mas pelo menos tem uns lugares aqui pra gente se esconder. Que por sinal, deixa eu dar uma olhada aqui que tem pra cá. Tem umas máquinas estranhas. Não parece fazer alguma coisa, não. Ah, acho que a gente chegou do outro lado. Chegou. Em um, dois, né? Agora é aquele esquema. A volta vai ser pior. Ainda foi tranquila. A volta vai ser o problema. Porque ela não tira essa... Acho que eu não tiraria não, mano. Imagina pisar no esgoto com os pés descalços. Vai aparecer bicho aqui no corredor, né? Eu nem olhei os corpos aqui também. Que bizarro, mano. Quer ver aqueles bichos que estavam aqui nessa outra sala? Caramba. Meu Deus, muito alto. Nossa, mas eu fiquei surdo. Eu fiquei muito surdo. Meu Deus. Vem aqui, vem aqui. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ei! Vambora, vambora, vambora. Mas o bicho tá aqui, já. Vai, 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 vai. Vai te dar. Mano, mas parece que o jogo tá mais alto, velho. Eu não lembro do jogo tá com o volume tão alto assim. Meu Deus, o bicho tá vindo aqui. Vai que o bicho tá parado ali. Tá maluco, mano. Que bicho maldito. Eu tô meio mó susto. Tá, podemos acender a luz de novo. Calma. Ah, ó. Tem uns aqui que não apaga. Tá me levando ao Metal Gear Solid. Pior que lembra, né? Assim, aqui, aqui. Não quis. Ah, tá. Pronto. Pedaço da carta 6. Preciso deixar de camomila pra não tomar muito susto. Mas eu tomei susto por causa do barulho. Foi muito alto. Muito alto. Aquele vidro quebrando. Meu Deus do céu. Ai, tem um armário pra se esconder aqui. Não gostei. Tem uns buracos ali que devem sair espinhos. Certeza. Não gostei desse vidro. Algo vai sair daquele... Nossa, algo vai sair daquela porta trancada. E a gente não tem estamina pra correr, né? O que isso aí que significava mesmo? Não. Sai, 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 sai. Eu apertei B achando que é Dark Souls aqui pra rolar. Ai, meu Deus. Que engano, que engano. Pode ter um machado, não tem, não? Se eu quiser, eu posso usar um machado pra matar ele. Mas, ao mesmo tempo, é meio que desperdício. Ai, mano. Eu não tenho nada pra tirar esse bicho daí. Vou usar uma garrafa. Mano, pior que eu não sei nem como é que eu seleciono... O machado. Bom, deixa eu fazer isso aqui. Senão ele não vai sair nunca. Ah, tá. Aí sim. Vai ter mais. Onde está você? Ah... Ah... Será que vai ativar de novo? Eu espero que saia aqui pra ativar de novo. Ah... Por aqui. Por aqui. Por aqui. Ok. Não deu muito certo. Cadê a moça? Eu tenho que ir logo que o moço vai voltar. A moça tá por aqui. Ela nem ouviu chamar. Tem outra armadilha aqui. Como é que a gente vai atrair eles pra cá? Ei! Um foi. Mas o outro saiu. Meu Deus do céu. O cara saindo da porta ali que quase me ferrou. Acho que dá pra ir. A gente matou a moça que é pior. Pode dizer que a gente tem que ter paciência. Pois é. Stealth de terror ainda. É paciência e controle do coração. Oh, meu Deus do céu. Do coração. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vambora, vambora, vambora. Fiquem aí, fiquem aí. Não saiam daí, gente. Só um minuto. Deixa eu pegar o negócio aqui, rapidão. Pronto. Podem vir se quiser agora. Ai, meu Deus do céu. Mano, tá muito alto. Gente, pra live tá muito alto. Vocês acham que tá muito alto ou tá bom o volume? Ou tá muito alto pra minha voz também, né? Tem essa. Hoje foi algo realmente surpreendente. Ele foi um dos últimos grupos de sujeitos de testes. Só um outro paciência que eu esperava batalhar e talvez até morrer. Tchau. 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 Você também, obrigado a Deus. Tchau. 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 Eu quero dizer, vamos sai aqui. Por favor, vamos sair daqui primeiro. Depois vamosSpecial O speed. Pode abrir essa porta no dia? Eu desculpe que vocês e eu somos baseados. Tchau. Joseph, pegue Se passeá nada pro fogo de fora. Não tem tempo. Veja por algum caminho sair daqui. Gatinho. Significa que é save, né? Não é bait não. Ai. Fica mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Meu Deus. Acho que eles devem ter comentado no começo. Não lembro agora se eles comentam. Mas é que é uma coisa assim, né? Tipo... Praticamente... Não. Não quero salvar. Todos esses jogos assim, sempre tem esse negócio meio... Provavelmente o cheiro deve estar horrível. Então meio que... Se ficar sempre falando na hora enche o saco. Mas aquele tipo de detalhe é interessante. Que sei lá, se o personagem ele fizesse alguma animação pra colocar tipo a mão no nariz, sei lá. Opa. Tem coisa aqui. Ou não. Ué. Ah tá. Tem que estar mais perto. E essa porta? Primeira mão aqui no... Primeira mão aqui no... Ai, caramba. Eu perdi alguma coisa ali atrás. Eu vou dar um load no jogo, hein? Você está perdendo o foco, filho. Eu te ensinou sobre isso. Como esse lugar pode existir? Eu não entendo. O que está acontecendo aqui? Ruvik sabe que você está aqui. Ele está alimentando de você. Mas existem problemas mais importantes. Esse detetive... Joseph não é algo que preocupa. Ele não suspeita nada. Ele é expendível. Como você quer dizer isso? Remove ele. Isso é ordem. O que você está fazendo? Matar Joseph? Isso não vai me ajudar a encontrar Leslie. Ele não pode ser confiado. Ele vai virar em você. Eles todos vão. Quando eles conhecem o que você está fazendo. Nós dissemos. Você é forte, filho. E você está nos assustando. Vocês estão tudo bem? Nós estamos tudo bem. Sebastião. Talvez nós possamos levantar isso o suficiente para Kidman ir abaixo. E abrir ele do outro lado. Nós estamos contando em você. É estranho, mas... Por que eles encontrariam você em vez de apenas matar você? Talvez eles não me veem como um atleta. Eu sei quem você é. Eu não vou deixar você levá-lo. Você deveria ter seguido suas ordens, filho. Talvez tudo bem. Não odeir ele. Esta uma vez. Dom è Wasn't. Defessa ele cunha. Os inimigos aviarem eles. Não escasse mais de renta. Os inimigos pedidos foram atrás, talvez tipo de Doer. Até sei lá… Ou grkapi os seus diferentes foreства셨어요. E aí Ok calma aí Deixa eu fazer um negócio aqui 2p Vamos só download aqui E vou fazer o puzzle daquela sala E aí depois a gente pula essa cria de cem toda Lá vai puzzle Agora, como que a gente vai resolver isso? A gente pode ligar os negócios? Não Pode Aí a sombra, né? Não É pior que... Eu não sei... Agachar? A gente tem... Ah, tem a opção de agachar também Só que, ó Aqui não dá a distância correta Mano, e aí? Não tem nada que seja um triângulo aqui Eita Ah, espera Não entendi Tá bom, aceito Eles refocicaram os esforços dos outros programas para suportar nossa pesquisa A prioridade STEM tem, parece, overrido a pesquisa de outros departamentos individuais O research, chemical e botanical studies are focused now on temporary priming subjects For their inevitable connection Now that the prototype is up and running, experiments continue Upon their return from STEM integration, patients are interviewed extensively While their particular pathologies inform their experiences, there are commonalities They all experience the same settings, the same occurrences The world they inhabit becomes larger with every new visitor This suggests that shards of each user's consciousness are left behind inside the STEM They are creating a community It's as if, internally, a new world is being built É, tipo, isso daí que a gente tá vendo mesmo Tá, eu acho que só precisava um desses negócios pra encaixar Ou sei lá Talvez é o símbolo que tava aqui fora Mas acho que agora o símbolo já não existe, né Bom, eu acho que foi Eu achava que era mais uma peça do... da carta, mas não era não Tá, vamos pular essas cutzinhas aqui, que a gente já viu Você é o que nos trouxe aqui Eu vou te matar por isso Tá, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que pegar ele desprevenido, né Por aqui É você, Kidman? Eu vou te matar por você, Kidman! Hahaha... Você é o que nos trouxe aqui! Eu vou te matar por isso! Eu não sei de onde ele está vindo! Eu não sei de onde ele está vindo! Eu não sei de onde ele está vindo! Ele está vindo por aqui! Droga, eu não achei outro machado ainda! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Show-se-se aí! Caramba! 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 Show-se-se! Machado aqui! Não se vire! Só deixe-me pegar uma peça limpa! Você não vai longe! Caramba! Caramba! Você não pode esconder. Não se corra! Só deixa eu pegar uma peça limpa. Você não poderia ter ido longe. Aqui! É você, Kidman? Por que você está me fazendo isso? Caramba, Joseph! Você deveria ter ficado fora do caminho. Há peças em que você está me desculpado? Eu acho que a gente está acabando o primeiro episódio. Espera um segundo. Eu não posso... Esta casa... Não, não pode ser. Eu acho que a mãe se sentia em sua caixa, rockando para trás e para trás. Tava tempo até o próximo serviço. Ela não tinha tempo com a gente. Eu perguntei por que ela ainda tinha crianças. Tava tempo. 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 Mas eu não trošou. E como vai? Tava tempo? Tava tempo. Tava tempo. Tava tempo, por que eu cuido. Tava tempo. Pode estar caindo no centro da cidade. Tava uma espiertenadeada com a poradores de cabeça. em suas mãos. Eu costumava apenas olhar para ela quando eu era jovem, pensando que era triste. Mas agora, eu senti que mesmo aquela statue sabia o quão triste a vida era lá. Que lugar terrível. Eu não lembro daqui. Pera, lembro sim. Lembrei, lembrei desse lugar. Essa casa aqui eu não lembro de tentado. Trancado. Aqui que eu passei com o Sebastian e fui quebrando todas as caixas. E pegar um monte de peça. E a gente segue para aquela direção com o Joseph. Leslie! Leslie, pare! À noite, eu olharia para a statue feita no centro da cidade. Parece que eu estava chorando por toda a vida perdida nesse lugar. Mas estou gostando muito mais dessa DLC. Assim, como eu já disse, o jogo normal não é ruim. Mas essa DLC aqui está pegou de um jeito. Que é esse barulho? Esse terrorzinho aqui é bom. Um pedaço do meu passado. A STEM deve estar criando isso. Um pedaço do passado dela. E quer dizer que então já começou a misturar com... Com o Sebastian também, que ele passou nesse lugar. Vai estar trancado, será? Não. Eu só acho incrível como o jogo evita de dar arma para a gente. O máximo de arma que a gente teve foi o machado, né? E só. Tá, onde que a gente vai encontrar esse negócio? Aqui, ó. Por que diabos você está aqui? Foco, a forma desse holofote me parece familiar. Tem manchas de graxa e cheira a sangue. Mano, parece tipo um capacete de mergulhador. Ai, tem alguma coisa ali atrás. Eu estou ouvindo coisa já. Ah... Ah, a gente vai vir para as catacumbas agora. Na vida, nós constantemente procuramos um lugar em que nos sentimos seguros, um lugar em que sempre podemos voltar. Nós imaginamos esse lugar em nossas mentes e nos trazemos. Você tinha um lugar, mas agora, esse lugar está aqui, conosco. Tem um save. Nossa, mas que salinha mais agradável, não é mesmo? Meu Deus do céu. Cheio de desenho estranho na parede, uns sacos pendurados, com sangue. Super normal, por que não? Max, mas elas estão falando tchau para o pessoal. Que isso? Não, não. Mas não, não. Saia dos negócios e dar umas andadas para frente por algum motivo. A bota... Estão trazendo. Por favor, deixe-la ser, Leslie. Eu tenho que chegar para ele antes dessas coisas se fazerem. Só esse lugar bem, muito bonito e muito diverso. Vamos ver, vamos abrir. Não... Onde eu sou? Ok. Ele vai vim pra cá, ele ta circulando a tumba Maldito, só não ta circulando o negocio Não tem nada aqui gente, foi mal, foi mal o desapontamento Ai caramba, o cara ta vindo pra cá Ai que susto Ai que susto Help, help, eles estão aqui, eles estão aqui Ai que susto Ai que susto Aqui Lureza Eu morri Eu vou cair Não é possível, não é possível que eu consegui Leslie, você está segura agora. Você pode me deixar. Segura? Está segura agora? Isso foi perto. Finalmente encontrei-te. Você não está ligado, não é? Estamos mais fortes. Não podemos sair. Nós vamos tudo bem, Leslie. A igreja. 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 Eu vou proteger você. A igreja. O capítulo 2 está muito longo. Muito, muito longo. O primeiro boss que o Fid enfrenta com o Sebastian. Ele jogou o boss. E não deveria ser possível matar ele. Pois é. Ficou esse negócio muito sem querer. Muito, muito sem querer. Ah, mentira. Ah, tá. Achei que o cara tinha ficado para trás. Nossa, que delícia de lugar, né? É quase que um mortuário. Só que... Não sei. Parece uns negócios de... Eita, caramba. De submarino, né? Que coloca os mísseis e sei lá o que. Não só submarino. Você coloca uns mísseis aqui dentro e atira. Talvez seja. Deixa eu ver. Nem dá para ver o fundo. Tá bem, Leslie. Por que você apareceu no lugar daquele cara encapuzado? Uh. Mais um cofre. Esse é o set, né? Eu perdi o set. Meu Deus. Eu perdi um já. Esqueci de fazer clipe. Meu Deus. Sempre esquece. Aguinha, bebe. Aguinha que faz bem a saúde. Sim, eu estou morrendo de sede também. Hoje, por algum motivo, eu comi um miojo, né? Miojo é um negócio super... É... Salgado, então... Meu Deus. Minha boca secou depois que eu comi aquilo. Vai. Ah, aqui é onde a gente voltou. Leslie, para onde que a gente vai? Não vai dizer que a gente vai ter que entrar nesses túneis. Ah, tem caminho aqui, né? Deixa eu ver, Leslie. Estamos quase lá. Só um pouco nisso. É o motivo. Eu não vou me arrumar. O que é essa? Meu Deus! Mais um disquinho. Com cinco anos veio uma praga que acabou com o nosso gado e com isso muitos acabaram com suas vidas. Aos sete anos, mamãe entrou para a igreja. Esse símbolo estava gravado em sua cabeça. Aos quatorze anos, eu parti deixando apenas uma nota. Escrevi que eu havia ido para o céu. Tem números aqui. Sete, cinco, quatorze... Tá, como é que era? Começa com cinco, então. Com cinco anos veio uma praga... Aos sete... Mamãe entrou para a igreja. Meu Deus! Alto pra caramba! Meu Deus! Vamos rápido! Lesley, você tem que escutar. Não vire até que eu te chamo. Eu acho que você poderia dizer que eu comecei jovem. Eu ia escapar para a igreja. Eu ia escapar para a igreja, roubar as estatus e esconderá-las. Eu queria que as pessoas pensassem que eles estavam curtas. Mas, todos os dias, eu ia voltar no lugar certo. Eu quero que a igreja de todas as coisas. Ela não está escutando supor. Quer dar pra não arrancão? Eu tenho... Eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Hã? Eu não vou abrir. Eu vou abrir. Não sei se eu tiver. É verdade. Ele lhe entrou. Ah! O que é? Hã? Eu acho que ali A pessoa deve pensar Eu acho que a gente vai ter que entrar aqui pra pegar o negócio É, a pessoa não vê tudo e acaba entrando Tem alguma coisa aqui Um barulho vindo daqui de dentro Se não me engano é onde a gente entra com o Sebastian São os dois, também não gosta de bebida alcoólica Eu também não sou muito fã não Somos três então Hã? Tá, vambora então Só colocar a última estátua e gerir Vai Ah Vamos, a igreja está bem atrás Deve ser um pouco mais seguro Ah 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 Help, help Oh, treme-o Ei Ei! Meu Deus do céu, como se o bicho não fosse vir, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Eu estou aqui. Nada vai te pegar. Você tem que ficar comigo. Não há outra maneira. Ele está aqui! Ruvik, o que você quer comigo? Você. Eu só tenho certeza que você está fazendo seu trabalho. Como eu. Eu confio que eles gostam de desigualdade. Volte! Ele vem comigo! Oh... Eu espero. Eu não preciso lembrar você das consequências para a falha. Você não é a única que ele conta com esse jovem. Você precisa dele para sair. Então eu. Eram todos os seus pães eventualmente víctimas. Eles me mataram. Eles me separaram e tomaram o que precisavam. Eu vou destruir o que eles desejam controlar. Ruvik? Enfim! Deixe ele ir! Ele é meu fã. Eu estou em controle. Você tem um interesse completo. Só que qual foi a sua missão exatamente? Você acha que todos os olhos não podem ver aqui? Eles estão assistindo você, filho. O que você está fazendo, filho? Você quer trazer o garoto para nós. Não! Eu não posso! Se eu trazer a Leslie, Ruvik vem com ele. Nós não sabemos o que ele é capaz. Eu... Eu não posso deixar isso acontecer. Mas você não está em uma posição para fazer decisões assim. Eu não sei. Mas você não está em uma posição para fazer decisões assim. Traga-nos em uma posição para fazer decisões assim. Traga tudo o que você quer, filho. Você não pode escapar. Como todos os outros que nos atravessam, nós vamos cumprir você. Não. Você não pode escapar. Não. 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 Eu não sou pai. Você tem um trabalho para fazer. Você quer que eu tenha medo? Enfim de jogos! Parque de correr! Não! Parque! Fique longe de mim! Não podemos ter você atingir em sua própria. Você vai nos seguir. Venha de volta, King. Você vai nos trazer de volta, aquele garoto. Você vai nos oferecer de oportunidades. Não posso confiar em você, não assim. Não, ela vem conosco. Ela é minha responsabilidade. Olha, Seb, precisamos conversar. Você está fora de controle. Finalmente, com essa máquina, eu posso voltar. Nós podemos continuar os experimentos. Há algumas coisas aqui que vão permanecer no escuro. Beacon. Eu só espero que eu possa chegar lá antes que ele faça. Um pouco com essa arma, filho. O que é que você planeja fazer? Eu, pergunto, não sei. É difícil. Vou pegar o outro lado. Vou pegar o outro lado. Olhe-o. Eu vou pegar o outro lado. É difícil. Todo o outro lado. Está fora quando eu passei a instalação. Você vai estar com um momento em torno. Não posso segurar. Eu vou pegar o outro lado. Eu vou pegar o outro lado. Isso é certo.